Oi pessoal, tudo bom? Estamos aí pescando com lona, tá? Meu nome é Celso, eu tenho um canal no YouTube aí, se vocês pudessem se inscrever, deixar o like, compartilhar também com os amigos aí pra ver, comentar também o que vocês acharam ainda, nova novidade aí, tá? Na verdade eu, é novidade pra todo mundo quem faz isso, na verdade nem eu sabia, na verdade, que podia fazer, né? Mas pra testar eu acabei fazendo aí, pra ver, peguei a gurizada aí pra pegar uns peixes, né? Meu vizinho queria uns peixes pra criar nosso dedo lá, daí eu acabei passando a lona aí, com os piá aí, pra pegar, até usei uns galão aí de detergente pra ficar mais fácil. A primeira vez deu 100% certo, tá? Por causa que a lona, a lona que nem ali, ó, nessa parte aí já começou a entrar água, daí já não deu muito certo, mas a primeira vez deu bem certo. Mas se o pessoal, se você tiver dúvida aí, comenta as dúvidas aí, perguntas pra mim aí, eu respondo aí, tá? Alguém vai estar respondendo, tá bom? Tá bom? Assim, ó, é bem interessante por causa que a lona, ela vem vindo, ó, pela sombra, né? Ela vem vindo e dando sombra na água, né? E os capim, as prateadas, cabeça grande, elas se invocam ali e vão embaixo da sombra, né? E quando vai vendo que vai terminar o sol do outro lado, elas pulam em cima da lona, né? Então, até na verdade, assim, elas vão pulando, assim, né? E por isso que eu achei interessante, né? Só que, vocês vão ver aí, ó, que depois a lona vai passar mais uma vez aí, depois dessa parte aí, ó, que não vai pegar nada mais, por causa que eles ficam espertos, né? O peixe é bem, bem, bem esperto, eu achei que não era tão esperto, mas eles são espertos quando eles passam... Eles passam muitas vezes, tu passa muitas vezes com a lona ali, ó, eles acabam percebendo que eles querem ser pegos, acho, por causa que eles, daí eles não pulam em cima mais, ou eles se escondem nas veradas, sei lá, de nenhum jeito. Eles são inteligentes, assim, nessa parte aí, mas a primeira vez, olha, acendeu bem certo com os galões, e tem que ser assim, ó, só que ele nem falou, nessa vez não peguei nada, ó, por causa que a lona veio por cima da água ali, ó, certinho, como tem que vir, o certo mesmo. E daí os galões de detergente ajudaram bastante ali, só que, ó, não pegou nada nessa parte aí, mas por causa que, que tava muito, muito, ah, como é que eu vou dizer, tipo, eles já se acostumaram com a lona, e daí nessa outra volta aí, ó, até saiu mais alguma coisa, peguei alguns aí, ó, daí, só que daí, esses que caíram em cima da lona, a gente acabou nem pegando, porque achamos que, e os galões são limpos de detergente. Mas, consegui, como é que eles estão tentando pegar o peixe, eu não entendi. Com aquele balde? É, não. Não. Os peixes pulam em cima da lona. É que quando a lona vai passando, como ela é escura, faz sombra embaixo. Entende? E daí os peixes querem a claridade do sol. Daí, como a sombra vai indo daqui pra lá, por exemplo, quando chega lá e começa a ficar sem sol mais pra eles, como eles vão indo tudo na frente, eles pulam pra cima pra ir pra claridade e caem em cima da lona. Daí eles conseguem pegar mais fácil. Aí, pessoal, ali no outro açude, nós tivemos que passar de novo, tipo, não pegou muito o peixe no grande, né? Daí nós passeamos nesse pequeno aí. Porque aí os peixes não sabiam da lona ainda nenhuma vez, né? Porque depois que eles ficam sabendo, eles não pulam mais em cima. E aí, nós conseguimos pegar uns quantos ali, ó. E daí, pegamos uns quantos aí? Aí, usemos também uns galão aí, dá pra ver. Usemos uns galão de detergente limpo, né? Que não agreda a água, né? O meio ambiente. E daí deu certo. Conseguimos pegar, eles ficaram segurando a lona por cima da água. Choro e bola. E fiquem atentos aí, que vai ter uns vídeos de tarafa. Que eu peguei uns peixes bem bonitos aí. Nos próximos vídeos aí. Fiquem atentos e ligados. Olha esse vídeo aí. Daí no próximo vocês vão ver. Eu vou postar aí. Eu peguei uns capinhos bem grandes da tarafa aí. Tá? Que eu acabei botando um ponto pra sudo aí. Pra estar junto com os outros aí. Valeu. Se inscreve aí, compartilha aí. E dá um like aí. E dá um like.